E olha só que notícia muito boa, o Instituto Butantan demonstra mais uma vez que é uma joia, é um patrimônio da ciência nacional ao publicar na prestigiada revista The Lancet, uma revista científica britânica, um artigo científico com os dados da sua pesquisa de vacina contra dengue. Isso mesmo, o Butantan está desenvolvendo há cerca de 10 anos uma vacina contra dengue, divulgou agora dados preliminares da sua pesquisa clínica de fase 3 com 16 mil voluntários aqui no Brasil. E os dados apontam basicamente o seguinte, a vacina demonstrou uma eficácia média de 79,96%, quase 80% de eficácia. Ou seja, as pessoas estavam protegidas de desenvolver dengue na sua forma grave em 80% das vezes. Mais importante ainda é o fato de que a vacina se demonstrou muito segura, ou seja, 0,1% foi a taxa de efeitos adversos dessa vacina e nenhum dos casos de efeito adverso resultou em efeito adverso grave, todos foram contornados. É importante a gente dizer isso porque aqui no Brasil nós temos um cenário muito preocupante da dengue que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. A vacina contra dengue do Butantan é modulada numa plataforma de vírus atenuado e ela mistura os quatro sorotipos principais. Portanto, é uma vacina de amplo espectro de atuação. O Instituto Butantan diz que irá passar mais dois anos monitorando os voluntários, quando então dará entrada no pedido junto à Anvisa de autorização do primeiro imunizante mundial contra a dengue. Vejam só que conquista. É a solução definitiva, se tudo correr bem, para um problema muito grave de saúde aqui no Brasil, nas Américas e na África. Viva a ciência brasileira. Viva o Instituto Butantan. O Instituto Butantan O Instituto Butantan